Música GOOOOOO Música 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 Ganheristas versus Brava Vamos para cima Vamos para cima Música Música Hoje o vídeo vai ser Clabeçada Bicicleta Música 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 Dois pés? Não. Um só, mano. Os dois pés não há, né? Aí ela bebeça, então. Ele sabe o que é voleio. Você já deu algum voleio na vida? Nenhum. Só o voleio. Hoje é só a cabeçada. É só o FIFA aqui. E bicicleta, já deu? Nenhum também. Eu nem sei o que eu tô fazendo nesse vídeo aqui. Eu vou até me retirar aqui. É o 10 do time, tá? É o 10. Pra Boxer, você falou que ele faz muito gol fora do campo? Fora do campo. Mano, para com isso. Esse cara quer me acabar. É o moleiro, Nathalie. Já nas saídas aí, enquanto ele não rolê. Ele faz gol com o Ninho ou ele também? Deixa eu explicar, calma aí. É porque a gente já trabalhou em dupla, entendeu? Nos quatro separados da vida. E lá ele, hein? E lá ele! E lá ele, bonito! É essa, é essa. Caraca, eu sou do Matuê mesmo. Canta uma música do Matuê que hoje já vai botar auto-tune, vai. Estamos usando os livros daquele lugar. Caralho! Caralho! Com auto-tune tudo fica bom. Faz uma frase lá, Matuê. Deixa eu ver qual eu entendo. Eu faço, então. Faz o que? Tem que medir. Caralho, mano. Saiu sem. Saiu sem. Isso não pode dar brecha, entendeu? Isso não pode? Mas vamos chutar bola. Bora, é. Mano dizendo que o Caiolo engordou. Tudo que ele come vai pra barriga. Se deixar vai pra bochecha e o bucho já tá grossado de pão de queijo. Aaaaaaah! Meu Deus! Capita! Se ele não quebrou a coluna, mano, o que foi? Capita! 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 Capita de capacete! Capita de capacete! Doce é o japonês? É obrigatório, de cabeça. Eu joguei a bola no chão e deu um peixinho! Dá uma roupa nesse bowl aí! Um copo de gim! É essa! Foi ele mesmo? 2 Que golaço, cara! Que isso? Sacanagem também, folha, tá de sacanagem. Foi comprado. Isso aqui foi comprado. Com uma foguetada, tá suave. Ai, corrugem! Me puliu! Então, eu sou muito famoso por ser honesto em todos os desafios, tá? Eu nunca roubo. É só isso. Deve estar. Ei, ei, ei! Não, você viu que eu não roubo. Você viu que eu não roubo. Eu não roubo, eu não roubo. Você viu, né? Eu nunca roubo. Ei, ei, ei! Não, 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 para! Isso aí, parou! Isso aí é sacanagem! Isso aí é sacanagem! Para! Eles estão roubando essa porra aí! Isso aí é sacanagem! Você viu? Pior que não dá pra pegar mesmo não. Tá bom, então vamos fazer assim. Eu sou imparcial. Vamos perguntar pro goleiro? Vamos. Porque ele tá lá neutro. Por que você não pegou a bola? Me pergunte, me responde. Porque ele é o dono do canal. Eu nunca roubo. Boa, boa, goleirão! Se a Laude fizer um pix na minha conta, a Laude eu deixo fazer todos os gols, velho. Vai! Vai! É o taparão! É o taparão! É o taparão! Boa, goleirão! Boa, goleirão! Boa, goleirão! Meu nome é onde? Seus caras, mano! Quanto que eles pararam? Ainda gritou, ainda vamos! Boa, goleirão! Boa, goleirão! Boa, goleirão! Boa, goleirão! Boa, goleirão! Boa, goleirão! Banheirinhas, a gente se vê por aqui. Calma, quê? Ah, tinha um gol lá em cima. Fim, mano, caraca, tinha um gol lá em cima. Colocaram mal pra ficar passeado. Ó, não vale não, mano. O rolê só vale se tira as duas pés do ar. Vai, vai! É sério? Aaaaaaah! É isso, amor! Nicolás! Boa, rapaziada! Que braço! Vendo aqui, você não tirou outro pé do ar. Eu não tirei. Vamos ver no guarda. Hum, não tirou. Banheiristas, a gente se vê por aqui. Vai! Caraca! Aaaaaaah! Sim! Quantos que eles te pagaram? Sabe por que o Itaú patrocina o Audi e pagou no Pix? Mano, pegou no morrinho, tomei na casa e tomei o couro. Esse treinamento tá bom aí. Caraca! Caraca! Eita! Alô! Esse é muito caráter, certeza! Vai, Thais! Sabia, pô! Quer alcançar aqui, meu pé? Ele era profissional! Caraca, eu tô cachorro! Caraca, mano! É o vivasso aqui, pô! Que porra! Tome! 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 Nome! Tome! 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 Um marcador da63, mas tem cinco? Tome! 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 Tomeia é o nom Absolutely! Tome! Eu estou aqui, me segura alguém, me segura alguém. E agora é o que, agora é o que, gente? Agora é a famosa bicicleta. Mais outro método aí, pênalti, pênalti, pênalti. Esse cara aqui é o maior fã do Cristiano Ronaldo, só fazer igual ele, pô. Ele é o maior fã, não perde um jogo, não perde um jogo. Bicicleta é hora da galera se quebrar, então vamos ver se vamos ter coragem. Deixa a gente fazer a coisa linda que estão fazendo até agora. Pô, só um momento lindo no vídeo, bota aí os momentos mais lindos do vídeo. Ó, você vai ameaçar com uma perna, pegar um bala e outro você chuta. Tipo assim, ameaça. O esquema aqui é que eu tenho igual você, medo de cair no chão. Então mano, a bola veio... Já cai no chão, entendeu? Já cai no chão e faz movimento de chute, vai. Vejam tudo o que o Caio tá fazendo e façam o contrário que vai dar certo. Eu não vou conseguir, mano. Esse cara tá morto aqui, velho. Eu não vou conseguir. Vai sim, mano, vai. Fica até o mal que vai ter golaço. Parado! Ele sobe, mano. Mais uma, mais uma. Duas tentativas, duas tentativas. Tá empatado. Dois a dois, banheiristas versus lold. Carada, ele já tá ficando de ladinho igual jogador, mano. Mais uma, mais uma, mais uma. Mano, ele é o goleiro mais sortudo do mundo. Olha isso, mano. Que bom que a gente tem uma arma secreta. Tá ali ó, paradinho, como quem não quer nada. É o tio, rapazinho. Tchau, mano. GOOOOOOOL! É EU, PODO! É EU, PODO! É EU, PODO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O que é que tem que fazer, mano? Vai perder pra load. Você tá diminuindo nós aí? Sabia. Só porque nós ficamos jogando o dia todo? Por que faz essa bicicleta que você fez no videogame? Não sei. Pode matar, hein, japonês. Mais um, mais um. Se eu fui um, faça outro gol aqui, pô. Eu levei um chute lá no olho, mano, mareado. Você também não viu? Eu não vi nada. Foi gol, pelo menos. Vamos, galera. Acho que tá de bom o meu olho, mano. Acho que tá suave, rapaziada. O que que vai chutar? Botei, irmão. Que mentira! Ele está parado! Muito pica! Muito rango! Era o melhor testado no primeiro chute. É o eltinho e eu, só que eu vou fazer primeiro porque o eltinho vai ficar pro final. Essa bola quase entra, mas deu demais. Tava 100kg voando. É agora! Indo nos pés! Agora é o homem! Que pressão! Que pressão! Irmão, CR7 sente pressão quando ele tá jogando a final da Champions e crava 3? Não sente! É você! Ai, eu não sou ele, né? Que pressão! Uuuuh! Aquela música de suspense que só você sabe. É o último chute que a gente pode perder pro Load. 3x3 e tá nos pés deste homem. É o mesmo! É o Tim! É o Tim! Vai dar a bike da vida dele! E ele tava treinando. Tô sentindo que a gente tá ferrado. É bom! É bom! Caramba! Caramba! Tô emocionado! Calma! 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 Você venceu! Você venceu! Ele fez o gol na vitória! Até eu tô feliz agora! Sabe quem faz esse gol, Pelé? Ele comemorava como? Sabe como comemorava? Assim é... Ah, socou o cachorro! É isso, rapaziada! Perdemos, cara! Não acredito, Caio! Perdemos para o Laude, mas a gente vai ter uma revanche daquelas, tá? Então fica ligado! Deixa o like e comenta muito pra parte 2, então! Se inscreva! Ai, meu Deus do céu! Não sai um gosto! Eu tô muito triste, cara! Ó, o cara está achando o cachorro ali ainda, ó! Foda! Que bonito, cara! Ae! 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 É nóis, se inscreve aí no Baileirinha na Laude em todos os canais do Tô Lindo! É nóis, tamo junto! Valeu, valeu! Valeu, é Laude, vai suelen! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma